Se liga só nessa mina que tá de vermelho Entrou na mente, abalou estruturas Essa mulher acelerou meu coração e me levou a loucura Pega logo a bebida, mirou porque eu vou ficar A festa começou e não tem hora pra acabar Pega logo a bebida, mirou porque eu vou ficar A festa começou e não tem hora pra acabar Roda pra guardão, conta o rádio Ai, mirou Uma polentinha Eu não tô comprando amor não, viu Mirosina? Ai, não vem pra polentinha Traz a fiel, a bandida e amante Traz aquele placa de cem e aquele cordão radiante Não tô comprando amor, mas amor no ponteiro Pago a vista, pago tudo pra você E ainda ostentou toda amiga Demorou, pode vir, vem De cap de barro de mil e cem Ao de corola, só de gabana, perfume importado Não tem pra ninguém Demorou, pode vir, vem De cap de barro de mil e cem Ao de corola, só de gabana, perfume importado Pega logo a bebida, mirou porque eu vou ficar A festa começou e não tem hora pra acabar Pega logo a bebida, mirou porque eu vou ficar Ai, mirou os marro que que é isso, mirou Pega logo a bebida, mirou porque eu vou ficar A festa começou e não tem hora pra acabar Pega logo a bebida, mirou porque eu vou ficar A festa começou e pode te chamar de três Uhul, o meu Deus, né? O telefone de contato mirou 77913-266 Várias bebidas energéticas e tudo mais Ai, tu vem pra valentinha Traz a fiel, a banho de diamante Traz aquele plaque de cem E aquele cordão radiante Não tô comprando amor, mas amor no ponteiro Eu pago a vista, pago tudo pra você E ainda ostentou suas amigas Demorou, pode vir, vem De capetiva, rô de mil e cem Tal de corola, tó de capana Performa importada, não tem pra ninguém Demorou, pode vir, vem De capetiva, tó de mil e cem Tal de corola, tó de capana Ai, mirou Pega logo a bebida, mirou porque eu vou ficar A festa começou e não tem hora pra acabar Pega logo a bebida, mirou porque eu vou ficar Eu vou ficar aqui nesse lugarzinho, danadinho Pega logo a bebida, mirou porque eu vou ficar A festa começou e não tem hora pra acabar Pega logo a bebida, mirou porque eu vou ficar A festa começou e pode me chamar de pique Ai, curas, mas elas querem acabar com a nossa conta lá na caixa econômica Menstruo, o que eu vou fazer agora, pirou? Ai Tô Eiee A A A A A A A A A B A A B A B A A A